Gente, é um prazer, é a terceira vez que eu estou com vocês. Eu estou olhando, assim, essa coisa de eu fazer teatro na quarentena, eu já estou acostumada até a olhar para a câmera e para pensar que vocês estão me olhando nos olhos, né? Mas é a terceira vez, terceira vez que eu recebo o convite. Fico muito lisonjeada, muito honrada de poder estar com vocês, contribuindo aí, trazendo reflexões, momentos de trocas afetivas, mesmo que online, né? Através dessas telas 2D, poder trazer um pouco do corpo vivendo, né? Isso que a gente está fazendo. Vocês aí sentados, deitados, não sei como é que vocês estão dispostos aí na casa, nos lugares que vocês se acomodaram, mas para mim é um prazer estar com vocês, tá? Eu preparei uma fala com muito carinho, pensando em vocês, que são estudantes, graduandos, né? Da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E eu quero propor, eu vi que vocês não tiveram tempo praticamente de respirar, e eu sei que vocês são muito organizados, né? Nossa, eu me senti, assim, toda cuidada pela hiperconectividade, assim. Eu queria, eu vou já começar, que aí o tempinho que eu vou, eu vou propor uma dinâmica inicial, tá? Então, pode já lançar os slides, porque até eu consegui organizar a oficina Relação da Arte com a Saúde Mental, até no próprio slide. Pode abrir aí, vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Tomara que sim. Bom, o título, né, que eu dei, para abranger várias coisas, para a gente poder fazer uma leitura do que todos nós estamos mergulhados, e para vislumbrar reflexões e possibilidades na prática, né? E é muito interessante, porque eu entrei um pouquinho antes, estava assistindo a palestra da, agora eu não esqueci o nome dela, da outra professora, e eu vi uma pergunta de um dos alunos, que eu até anotei, porque eu achei muito interessante, que é, como eu, enquanto engenheira ambiental, ou como pessoa, posso contribuir com a implementação da ODS, seja no dia a dia, seja no mercado de trabalho? E aí, é interessante, né, porque o que ela mais apontou como problemática social é a desigualdade, né, de renda, e... Ah! Ah, que lindos! Obrigada, fofos! E aí ela comentou, né, que... Eu sinto que vocês estão aí, tá, gente? É uma coisa meio esquizofrênica, sem ser pejorativa, no sentido que eu estou aqui, né, no meu escritório, que eu fiz dentro da minha casa, e eu sei que vocês estão aí do outro lado. E esse afeto eu recebo, viu? Bom, então eu estava dizendo, né, que ela pontuou que uma das problemáticas sociais, e que ficou cada vez mais evidenciada na pandemia, é a desigualdade social e a questão do acesso à educação, né? Então, de fato, por mais difícil que seja, e eu imagino que vocês, né, eu tenho pacientes que são graduandos, né, que eu gosto de falar analisantes do que pacientes, porque pacientes são aqueles que têm paciência, e análise não é muito sobre ter paciência, depois eu falo disso, se vocês quiserem, mas eu sei como tem as problemáticas da realidade de cada um, né, e como tem a própria desigualdade de cada um de vocês aí, dentro, para manter, né, dentro da realidade de cada um, para manter esses estudos. Mas, bom, o que eu quero fazer aqui hoje, nesse breve tempo, e com tanta coisa que eu queria falar com vocês, eu pensei em trabalhar principalmente uma queixa que eu tenho acompanhado na clínica, que passa pela questão, né, dos estudantes, mas de todos, que é a questão da hiperconectividade, como isso está afetando a nossa saúde mental, né? É a terceira vez que eu participo? Se não a quarta vez, eu estou achando que é a quarta vez, porque eu acho que eu participei duas vezes presencialmente, agora eu já estou me perdendo, eu acho que ano passado também já foi virtual, e hoje, né, novamente no online. Então, assim, estamos configurados dessa forma. E como ela mesma falou em relação à tecnologia, cada vez mais, né, ela falou do PDI, da inovação tecnológica, cada vez mais vamos ter que aí, adquirir saberes, né, sobre tecnologias, aplicativos, funcionamentos, porque o mundo está cada vez mais tecnológico. Isso é, é como eu até falei com um amigo meu psicólogo, não tem como a gente andar para trás, a gente precisa ver, claro que sempre, né, atentando à saúde mental, mas como, né, viver dentro dessas alterações, em pleno século XXI. Então, pandemia da Covid-19 e hiperconectividade. Como pensar a saúde mental de estudantes no ensino superior? Pode, aí, ah, tá, deixa eu colocar, aí tem meu e-mail, ó, rebecafreire.si, tem meu Instagram profissional, que agora eu estou até num processo de mudar, pensando nessas mudanças do marketing digital, etc., que também tem acesso ao meu outro Instagram, que é mais artístico, e tem meu número de clínica, tá? Então, se vocês quiserem depois entrar em contato, esses são meus contatos. Ah, e se depois quiserem a PowerPoint, tá livre para vocês, né, terem acesso, assim, pode pedir para o pessoal da comissão enviar para vocês. Pode passar, por favor, não sei quem é que tá aí. Eu vou começar falando da relação da arte com a saúde mental, e eu quero propor uma pequena oficina com vocês, na prática, né? É mais rico do que se eu ficar aqui falando a história da relação da saúde mental com o fazer artístico, né? Como já fui apresentada no início, eu trabalho nessa intersecção de psicanálise e arte. Eu sou atriz, sou escritora, sou poeta, bailarina, e não vivo sem arte, né? Para eu manter a minha saúde mental, eu preciso estar absorvendo e cuidando, né, das minhas emoções através da arte. E eu pensei em fazer com vocês, e sendo bastante empática, que vocês não tiveram tempo nem de respirar, praticamente, entre uma palestra e outra, eu vou dar um tempinho aí de três minutinhos, eu tô olhando no relógio, para vocês pegarem uma folha, fazer um xixi se precisarem, tomar uma água, e retornarem, tá? Pode ser uma sulfite, eu sempre dou palestra com sulfite, porque eu vou fazendo anotações, pode ser até qualquer coisa que dê para vocês fazerem anotações. O próprio celular, se for o caso, abram uma conversa com vocês mesmos pelo WhatsApp, tá bom? Eu vou dar aí três minutinhos para vocês irem atrás, porque eu vou propor uma pequena oficina criativa de escrita com vocês. Luiz, é você que está apresentando? Você está aí? É o Emanuel? Oi, Rebeca, é o Luiz sim, ele só deu uma saídinha, rapidinho. Tá, é, você também, viu? Mas pode falar comigo, aham. Você também, vê se você consegue pegar aí um papel, aí me fala quando você conseguir, que eu vou entender o seu tempo, como o tempo das pessoas pegarem um papel, uma caneta, um celular. Tá bom, só um minuto. Imagino que também os professores que vocês estejam ouvindo essa oficina criativa não é só para os alunos, né? Alunas, alunos, alunos, é para quem está aqui comigo agora, né? Nesse momento. Pronto, Rebeca, peguei aqui já. Bom, e quem não conseguir fazer agora, eu... Anotem essas perguntas para vocês poderem pensar depois, tá? Então, eu vou começar com essa oficina já, trazendo um pouco de saúde mental, um momento de cuidar da emoção aqui na minha fala. A primeira pergunta que eu quero que vocês pensem, e eu vou dar aí cinco minutinhos, não vai dar, né? Não dá para a gente se estender muito, mas só para vocês... Às vezes, não precisa escrever a frase inteira, mas palavras, anotem, mas é importante que vocês anotem, escrevam. Seja a mão ou seja no celular. Numa retrospectiva, eu vou convidar vocês a pensar, né? Como você, como cada um de vocês, se viam, né? Vou fazer a pergunta como está aqui. como você se vê antes de março de 2020, início da pandemia no Brasil, né? Que as medidas sanitárias começaram a ser instauradas. Como levava, antes da pandemia, antes de março de 2020, como você levava o seu dia a dia em relação aos estudos, né? A frequentar a faculdade, ou mesmo se organizar com as disciplinas, as amizades, ao amor, aos amores, à família, ao consumo, à saúde. tenta pensar, né? Quem que eram vocês antes disso começar? Vocês estavam aí na mesma casa que vocês estão, morando com as mesmas pessoas, com familiares, com companheiros? É a mesma configuração? É o mesmo relacionamento? Como é que era a rotina? Vão trazendo isso, assim, aqui. E vão cuidando disso, que vocês estão conseguindo acessar, né? Através dessa pergunta. Se não quiserem anotar, que seja pensar mesmo, quem era você? Onde você trabalhava? Você continua no mesmo emprego? Como é que foi a transformação, né? Como é que era ir para a faculdade antes, pegar ônibus, ir de carro, ir de carona? Os professores também, como é que era entrar na sala de aula? Como é que era a rotina da casa, da comida? Estou acompanhando aqui os minutos para que a gente tenha um tempinho que seja para reflexão, assim. comissão, como é que está aí? Está conseguindo pensar? Obrigada, Leila. Está conseguindo, Leila? Por no papel? Agora a segunda, né? reflexão, eu sei que é pouco tempo, né? Que a gente precisa caminhar, mas só de vocês já fazerem um... Anotem, né? Ah, eu ia de ônibus. Só de vocês já fazerem isso, já é vocês cuidando um pouco do que atravessa vocês, né? A segunda pergunta, permitindo-se parar para refletir, como você se vê em setembro de 2021, pode voltar ainda, desculpa, como você se vê em setembro de 2021, ainda em estado de pandemia, mas com o avanço da vacina e o consequente afrouxamento nas restrições e medidas sanitárias como prevenção ao COVID-19, né? Quer dizer, como que é hoje o seu dia a dia? Como está levando o seu dia a dia em relação aos estudos, às amizades, ao amor, ou aos amores, né? Porque estamos falando de jovens e escuto na clínica também essa questão, desses impasses nos relacionamentos, né? Em época de aplicativos, a família, como é que estão, né? Como é que agora está a relação com os familiares, consumo, a saúde. Como é que você se vê hoje? Pode ser angustiante essa reflexão, mas eu vou tentar ajudar vocês a contornar um pouco essa angústia na minha fala. Vou contar aqui um minutinho e a gente segue. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como vocês estão hoje, né? Pode passar. Mais algumas perguntas. Com que lentes você está enxergando a realidade? Como você consome as informações? Por redes sociais, jornais, programas de TV. Como é que vocês estão acessando a realidade? Através de memes, stories, Instagram, contas de Instagram, WhatsApp, grupos de WhatsApp ou jornais, programas de TV? Por onde vocês enxergam a realidade? Sabem das notícias, né? E de que maneira? Outra pergunta. Vamos pensando aí. O que você considera práticas de cuidado à saúde? Interessante, né? E aí vou fazer de novo a relação com a primeira pergunta, com a pergunta que eu vi da outra palestra. que vocês perguntaram, né? Como que eu consigo contribuir com a implementação da UDS? Que é pensar saúde pública? Que é pensar sustentabilidade, né? No dia a dia, no mercado, no trabalho e na própria vida, né? Eu fiquei pensando, como é que você... Isso é um desafio, para mim, até hoje. Como é que você joga o lixo na sua casa? Eu moro num condomínio aqui, não tem a questão da divisão. Isso até é uma questão que eu já trouxe aqui no condomínio. Do que joga como orgânico, né? O que é descartável e pode ser reutilizado. Enfim. Então, como que a gente faz no cotidiano? A gente come uma bala e joga o lixo no chão? Então, como é que a gente faz isso? Então, é um pouco pensar, como que eu pratico a UDS? Claro que, né? Estou fazendo uma metáfora aqui, na própria vida. E é um pouco pensar, como que eu... O que eu considero de prática de cuidado a minha saúde? O que é saúde para mim? Saúde para mim é estar com os amigos, tomando uma cerveja, é fazer exercício físico, é fazer uma psicoterapia, é me alimentar bem. O que é saúde, né? Como você... A outra pergunta é, como você se cuida? Você entende que... Pensar assim, né? Numa lógica que vocês pensam muito de uma empresa. Vocês se entendem como, né? Um órgão que tem várias funções e que para funcionar bem precisa, por exemplo, pelo menos, né? As funções fisiológicas básicas. Comer, dormir e beber água, né? Enfim, e se hidratar. Né? Pensar essa máquina corpo. Que também vai precisar, né? De relacionamento sexual, trocas interpessoais. Que vai ter outras necessidades. Como é que você se cuida? Aí a outra pergunta é, descreva uma cena... Outra direção, né? Para essa escrita, para essa reflexão. Descreva uma cena... Isso aqui é difícil, viu, gente? Descreva uma cena vivida por você que fez com que você se sentisse confortável em ser você mesmo. Pense assim... Quando que eu me senti bem? Tranquilo. Confortável em ser quem sou. Me sentindo bem no corpo que tenho, com as ideias que tenho, com as relações que eu tenho para cuidar e para manter. Qual é a situação? É um almoço em família? É assistir um seriado na Netflix, sozinho? É ler uma poesia? É fazer esporte? O que que é que traz? É estudar? É ganhar dinheiro? Com o seu trabalho, né? Porque dinheiro é uma questão... Sempre será, né? Nesse sistema capitalista neoliberal. Como é que é pensar um momento em que vocês se sentem confortáveis em ser vocês mesmos? E a última pergunta... Como é que está aí? Vocês estão... Eu não sei qual dia de evento vocês estão, né? Mas estão podendo aí refletir sobre a profissão, sobre a carreira de vocês, sobre os desejos de vocês em relação à profissão também, com várias crises, eu sei que vocês estão, que todos nós estamos. Não tem uma pessoa que se salve. Tá? Eu não estou vendo vocês, mas eu posso imaginar que essas perguntas, mesmo para quem não está escrevendo alguma coisa, eu sei que está ecoando, né? A gente pode conversar um pouquinho depois. Pode passar, por favor. O que eu vou fazer com vocês aqui hoje, além de sensibilizá-los e convidá-los a olhar um pouquinho para as emoções de vocês? Eu quero que vocês... Que essa palestra... Lidar com a realidade traz angústia, né? Mas, mais que isso, a gente... O Freud vai falar isso. Ele vai falar como que a gente mede o normal e o patológico, né? O saudável e o adoecimento. Como que a gente mede isso? A gente mede... Vou olhar para a câmera, que eu olho para vocês. A gente mede através do contato de cada um com a realidade, né? Se a gente consegue aprender a realidade e transformá-la, ou se, às vezes, essa realidade fica muito grande, a gente se sente muito pequeno, com muito medo, ou se a gente consegue driblar e ser funcional de alguma forma, e ter algum tipo de desejo para continuar essa luta. Porque viver é luta, né? Viver é luta. Não tem como. Não é fácil. É difícil. As pessoas têm os coaches para falar de propósito e tal. Isso tudo é importante para a gente se pensar, né? Nas nossas vidas, enquanto sujeitos. Mas, sempre vai exigir, né? Uma ação, uma palavra, uma reflexão. Então, assim, qual que é o meu intuito? A gente poder ler o cenário atual, olhar para a realidade e ver como a gente está lidando com ela, tá? E, ao mesmo tempo, que é uma leitura... Por que eu falei contornar a angústia? Porque fazer essa leitura contorna a nossa angústia. A gente poder apreender a realidade é uma forma, já, de transformá-la. Porque o que a maioria das pessoas fazem? Fugir da realidade. Vão fugir com vícios, com compulsões, né? Seja comida, sexo, compras, bebidas, abuso de álcool e outras drogas, né? Seja de redes sociais. O tempo inteiro, a gente quer fugir da nossa realidade. Principalmente interna, lidar com as nossas emoções. Porque, de fato, é uma tarefa árdua. Exige trabalho. Assim como exige estudar, exige esse tempo de vocês aqui. Cuidar de si, cuidar das próprias emoções também exige esse mesmo trabalho. Então, assim, vou fazer algumas falas mais rapidinhas para a gente poder caminhar, tá? Então, eu vou lendo e vocês... Bom, vou anotando aí, a gente vai conversando. É claro que não vai dar tempo de tudo e eu sei disso. Até porque eu fiz um monte de slides, eu me empolguei depois. Eu falei, ai, meu Deus, mas vamos lá. Ai, meu Deus e minhas deusas. Para ser cada vez mais feminista. O cenário mundial da pandemia da Covid-19 trouxe inúmeras mudanças em nossa maneira de viver a relação com o tempo. Incluindo aí a relação com a ideia de vida e morte, né? Por que a gente está vivo? E lidar com as mortes, né? As relações afetivas, o trabalho, a própria solitude, né? O que a gente faz com a gente e o luto. O uso da internet aumentou consideravelmente dentro do contexto da medida sanitária de isolamento social com prevenção de contágio do vírus. Já estávamos hiperconectados. Agora nós estamos, né? Hiperconectados vezes sete, vezes vinte e quatro, né? Sete, vinte e quatro vezes sete, que é vinte e quatro horas por dia, vezes sete dias na semana. Mudanças no ambiente de trabalho e no modelo de ensino, que passou a ser remoto, também trouxeram como consequências o aumento do uso da internet, né? Cá estamos fazendo palestras pelo... Esqueci o nome do aplicativo aqui, do negócio, StreamYard. Mudanças... Bom, já lixo. As redes sociais tornaram-se palco das interações e da socialização, né? Estamos vivos. Uma selfie, estamos vivos. Um stories, né? Estamos aqui para fazer uma interação social. Pode passar. Partindo dessas breves considerações sobre o momento atual, né? Como pensar a saúde mental de vocês no ensino superior, levando em conta esse contexto e as mudanças que adviram e ainda virão, né? Com a pandemia da Covid. Coloquei aqui sintomas, gente, que estão esperados, tá? Sintomas esperados. Tristeza excessiva, tédio... Tristeza excessiva não é esperado, já é um sintoma potencializado, mas tristeza é esperado. Tédio, desesperança, confusão mental, irritabilidade, falta de concentração, dores no corpo, alteração do sono e do apetite, oscilações de humor, tudo isso sinaliza sofrimento psíquico e indica a busca de cuidados da saúde mental, né? Então, assim, isso é muito importante também. Irritabilidade, eu acho que eu já falei disso na última palestra, eu sempre falo isso porque é um alerta bem importante. Um pouco por conta dos filmes, um pouco por conta do que é passado através da mídia, a gente associa depressão, né? Um estado deprimido, que é o que a psicanálise chama de um mal-estar do próprio desejo, quando a gente perde interesse, né? Em relações, em comer ou em dormir, quando a gente simplesmente vai se desligando do mundo externo, vai ficando engotado afetivamente, né? Vai ficando fechado em si mesmo. A gente tem essa ideia de que estado deprimido só é esse cenário, né? Posição fetal na cama, não querer levantar. Não é só isso. Então, se você não está com agitação mental, se você fica com pensamentos compulsivos e excessivos, irritabilidade principalmente, né? Se você se irrita com qualquer coisa, se frustra com qualquer coisa, quer dizer, paciência, né? Usar, então, uma expressão popular. Tolerância zero, quer dizer, isso tudo já é sinal de que você está em sofrimento mental, que tem uma carga de tensão interna que você não está entendendo e nem conseguindo administrar sozinho, né? Então, essa palestra, ela propõe essas reflexões sobre cuidados em relação à saúde mental. Pode passar. Depois vocês escutam. A música que se chama Portas é da Marisa Monte, a Naldon Tunis, idade. E esse álbum foi lançado nesse ano de 2021, depois de 10 anos que a Marisa Monte não vinha com trabalho novo, né? E ela fez pensando e sentindo a quarentena através do universo dela, né? E por que eu já trouxe essa música? Eu até trouxe a letra para também pensar não só a estética, a apreciação musical, mas também a letra. Nesse corredor, portas ao redor. Querem escolher? Olha só, uma porta só. Uma porta certa, uma porta só. Tentam decidir a melhor. Qual é a melhor? Não importa qual, não é tudo igual, mas todas dão em algum lugar. E não tem que ser uma única. Todas servem para sair ou para entrar. É melhor abrir para ventilar esse corredor. De alguma forma, por que eu trouxe essa letra, né? Para a gente começar, não, porque a gente já está aí caminhando, né? Mas algo mais pontual que eu trouxe para a gente ir para as realidades. Eu escuto muito no consultório, né? Eu preciso ter uma decisão única e certa para ter sucesso na vida. Por que eu estou fazendo esse curso? Por que eu não fiz outro curso? O que eu vou fazer depois de formar? São muitas questões, né? E o que nós, mergulhados em essa hiperconectividade, estamos sofrendo é... Tem tantas possibilidades, né? É um ideal de que a gente pode tudo... Está dando um pouco de retorno. Deixa eu ver se eu abaixo aqui um pouco o meu áudio, que eu estou escutando. Pronto. O que a gente tem que escolher? Ah, eu não devia estar fazendo faculdade, porque isso é perda de tempo. Eu já devia estar trabalhando com outra coisa, porque eu preciso de dinheiro. Primeiro, o mundo está trazendo essas questões, né? Principalmente com essa ideia. Por isso que eu perguntei lá no começo, como é que vocês estão lidando com a realidade? Qual é a lente que vocês estão olhando a realidade? Porque o Instagram, ele vem vendendo essa ideia de que é tudo muito rápido, de que as coisas precisam ser para agora, de que a gente já precisa estar com tudo definido, com nossos... A palavra do momento, propósitos definidos, né? Quando a psicanálise vai dizer, né? Desejo. E a gente esquece que somos humanos, transitórios, não vamos durar para sempre, e que, por isso que ela fala aqui, querem escolher uma só. Não tem uma única possibilidade. E não tem uma única escolha. São várias escolhas diariamente. Diariamente a gente precisa escolher. Eu preciso escolher. Eu até... Quem falou comigo, eu peço perdão, porque ela sofreu um pouco para conseguir falar comigo, porque eu escolhi estar com vocês, mas é isso. Eu tinha que fazer milhões de outras coisas também. Eu estava no meio de uma peça, tinha que escrever para vocês. Vocês são muito organizados. Então, quer dizer, escolher o tempo inteiro. Que momento que eu vou parar para responder o e-mail do pessoal da engenharia? Que momento que eu vou parar para estudar esse conteúdo? Que momento que eu vou parar para ficar com a minha família? Tudo é escolha, entende? Pode passar. E, de fato, é mais difícil escolher quando a gente está em angústia, em crise. Em momento de crise, quando eu fiz crise aqui em vários âmbitos, vocês que são da engenharia ambiental e sanitária, sabem disso muito fortemente. O que é que a gente está vivendo, né? Crise macroeconômica, sociossanitária, crise da saúde, crise existencial. Todo esse cenário, risco de contaminação, medo de contaminar a família, colegas de trabalho, redução significativa de postos de trabalho, aumento de desemprego, esse estresse que todos nós estamos vivenciando, que é uma exposição recorrente a situações de risco, incertezas, mudanças, né? Vou conseguir pagar meu aluguel no próximo mês? Vou conseguir manter minha rotina? É de fato, né? Cada um, imagina que a gente não consegue, tem essa impossibilidade de poder escutar, né? Eu ia falar escolher e escutar vocês um a um, porque tem aqui o tempo da organização, mas imagino que cada um de vocês vive um tipo de realidade, um tipo de crise assolada por cada um desses aspectos, né? Consequência dos números de morte, vocês perderam familiares por Covid ou por alguma outra situação dentro desse cenário que já é por si só de luto. Quando eu falo luto, eu falo de elaboração de perdas. Isso inclui mortes, mas isso inclui mudanças no trabalho, términos de relacionamento, desentendimentos na amizade, mudança de qualquer tipo. Luto é o trabalho da gente entender o que a gente perde, tá? Até quando a gente é roubado. Enfim, isso tudo exige um trabalho de luto. E esse sofrimento que todos nós estamos vivenciando, que inclusive é muito relacionado aos traumas, que inclusive fez com que Freud avançasse muito na teoria psicanalítica, relacionados à guerra, o trauma da guerra, né? A gente vive uma guerra, uma guerra contra o vírus, mas também tudo que está vindo junto, né? Mortes, saúde, o governo, as escolhas do governo, as não escolhas. Então, assim, estamos, para eu poder acolher vocês, agora eu lembrei de olhar para a câmera, estamos todos traumatizados. Se a gente fosse usar o DSM, que é o Manual de Doenças de Saúde Mental, como é que é no Brasil a tradução? DSM, é o Manual de Doenças Mentais, né? Da psiquiatria, que é um estudo mais quantitativo, né? Para pensar a reunião dos sintomas. É que a psicanálise, ela entende que é importante, mas ela não se pauta nesses diagnósticos apenas, porque ela entende o sofrimento psíquico bastante, de uma forma que considera o inconsciente e outras práticas, mas a psiquiatria é importante para a gente pensar o cuidado saúde mental. O problema da psiquiatria é colocar no sujeito o adoecimento, né? Colocar num diagnóstico um problema que, na verdade, é macro, que tem a ver com modelo de trabalho, com horas de trabalho, com a economia, com a política. Isso sempre é a crítica, entende? Colocar só no sujeito a culpa, a responsabilidade do adoecimento quando se trata de um viver, de um modo de organização social, né? Nesse sentido que a gente critica, mas o que eu ia dizer é, no manual, no DSM, a gente poderia, todos nós, ser diagnosticados com um transtorno de estresse pós-traumático, né? Que tem a ver com esses sintomas de exaustão. Vou colocar, vou falar bastante dos sintomas mais ainda, mas, assim, é pensar assim, gente, não é que tá tudo bem estar traumatizado, mas é pensar assim, de fato, estamos em crise. E o que a gente faz com isso? Entende? É por isso que eu digo que eu tô colhendo a angústia de vocês. Estamos olhando pra realidade. O que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer pra transformar isso? Né? É esse o convite de pensar aqui. E eu coloquei também mais coisas pra gente com essa crise, né? Essas consequências das medidas restritivas. Como pre... Ai, eu tô mexendo. O áudio tá bom, porque eu fico mexendo muito e eu não sei se atrapalha o áudio. Alguém me dá um ok? Tudo certo com o áudio, Rebeca. Ai, ótimo, porque eu tenho dificuldade de ficar parada, né? Como vocês sabem, eu fico dançando enquanto falo. Então, consequências das medidas restritivas como prevenção ao contágio. Então, tudo isso. Isolamento, incertezas, aumento da hiperconectividade, agravamento do consumo de álcool e outras drogas pra aplacar a angústia, né? As próprias músicas, tudo diz. O Brasil tá me pedindo pra beber. Só que isso tem consequências na nossa saúde, né? Não tô dizendo que ah, não bebam nada. Não se trata disso. Tudo tem a ver com abuso, né? De tudo isso. E aí, entra outros cenários mais difíceis, né? Violência psicológica, violência doméstica, não coloquei aí, mas feminicídio, divórcios, lutos. Porque as pessoas estão em crise e saibam disso. Pessoas machucadas, pessoas em sofrimento vão causar sofrimento. Às vezes, elas não são pessoas que você vai dizer nossa, uma pessoa ruim, má, não se trata de um moralismo. Mas é isso. O próprio adoecimento provoca adoecimento, né? Por isso que a gente tá trabalhando sempre com essas reflexões. Esse tipo de fala aqui já é promover saúde mental. para a gente poder parar para pensar nossa, o que eu faço comigo, né? Quando eu tô com raiva, quando eu tô triste. Isso já é saúde mental. Pode passar. Isso. Desafios, né? A Organização Mundial da Saúde e organismos internacionais antes, né? Até coloquei aí, 20 anos antes da pandemia, quer dizer, nos anos 2000, já estava apontando o crescimento de distúrbios psicológicos, né? de número de adoecimento psíquico, assim como o Fórum Econômico Mundial que no último ano abordou temáticas como solidão, ansiedade, depressão, como riscos para a economia. Porque é isso, né? As pessoas adoecidas, elas vão produzir menos. O que o capitalismo quer? Que a gente produza o tempo inteiro. Mas, às vezes, não produzir, acolher nossa dor é produtivo também. É isso que eu quero falar. Entende? O que a economia quer? Que a gente seja, de fato, uma máquina. O que a gente precisa entender que não somos máquinas. Mas vamos lá. E aí, os problemas da saúde mental estão ligados a três pilares. E coloquei isso, principalmente, pensando no modelo remoto, tá? No nosso aqui, do trabalho e do estudo. Tempo, espaço e condições. De alguma forma, quando a gente ia para a sala de aula, a gente tinha ali uma configuração, uma condição, né? Ainda que sempre questionável, mas o quadro, o professor na frente, as carteiras posicionadas, você levava uma mochila com as coisas separadas para aquilo, né? Mesmo que você ficasse mais tempo tomando café no corredor com os amigos, você estava num ambiente que era ou do estudo, da universidade, ou da troca. Como é que faz quando a gente perde isso? E aí, entra o luto, né? Como que a gente faz para, então, criar um ambiente na nossa casa? É possível? Tem um espaço? Tem um recurso? Tem um notebook apropriado? Tem um jeito de ficar confortável com o calor ou com o frio para poder estudar? Enfim, condições. Espaço, né? E tempo, quer dizer, como é que fica? Agora, isso tem uma questão muito grande, principalmente pensando a sobrecarga nas mulheres que são mães, né? Como é que faz para cuidar do filho, para cuidar da casa, para trabalhar tudo dentro do espaço, no mesmo espaço, né? Então, assim, são dificuldades, desafios para a gente conseguir manter a nossa saúde mental. Por isso que eu coloquei como desafio, e é um desafio, e vai continuar sendo até a gente conseguir pensar essa organização que a gente conseguia antes ter externa, de uma sala de aula, que ali, ah, vou para lá para estudar. A gente tinha que fazer tudo isso no âmbito home office, né? No âmbito casa. Outra coisa que é um desafio para a gente pensar saúde mental, de vocês, de quem está trabalhando online, né? A minha clínica agora é só online, eu estou atendendo pessoas de outros lugares, então eu decidi que eu vou ficar só com a clínica online. Ausência de limites entre trabalho, estudo e vida pessoal. Entre cruzamento do trabalho com as atividades domésticas que eu acabei de relatar, né? Ausência ou diminuição da sociabilidade. Tudo isso tem efeito para a nossa saúde mental. Seres humanos somos todos nós feitos para interagir, mesmo as pessoas com... Inclusive, isso é legal eu falar para vocês. Na minha clínica, o que eu percebi que são as pessoas antes mais introspectivas, que mais não saíam de casa, quando elas se viram proibidas de sair de casa, elas começaram a ter sentimentos de pânico, né? Essas sensações de pânico. O que é que a gente fala de sentimentos de angústia, né? Ser assolado, ser invadido por angústia. Porque elas falam assim, nossa, uma coisa é eu escolher não sair de casa, outra coisa é eu não posso, porque mesmo que essa pessoa não seja comunicativa, ela via pessoas andando na rua, no mercado, em lugares, e de repente, quando não, né? Ou mesmo nessas mudanças, mudou o lugar de frequentar, o bar, o restaurante, quer dizer, tudo isso tem um impacto, né? Para a questão da sociabilidade. E outro desafio, que eu já falei, transferência dos espaços físicos para redes comunicacionais, mídias sociais, plataformas virtuais e tecnologias para garantir, né? A manutenção das redes, vínculos, empregos e estudos. E aí a gente entra também para pensar em desigualdade, né? Todo mundo sabe, tem instrução para saber mexer em tudo isso, né? Então a gente vê um aumento da desigualdade, mas ainda quem não tem acesso a esse tipo de rede, né? Pode passar. Por favorzinho. Mais desafios. As mudanças, tudo isso que a gente está vivendo hoje, já começou lá, né? As mudanças começaram com a Revolução Industrial, onde o contrato do trabalho ficou mais flexível, a gente passou a viver de forma mais acelerada, o que afeta nosso modo de agir no mundo, pensar em nossas experiências cotidianas. Se eu perguntar para vocês, nossa, a gente está em setembro, é sempre estranho pensar que a gente já está em setembro, né? Já deu, né? Já vai dar, ano que vem, dois anos de pandemia. Eu tive uma amiga esses dias que eu fui para o aniversário dela, primeira vez, eu já estou vacinada, né? As duas doses. E aí eu comecei a dar umas brechas, porque como eu trabalho com saúde, eu fico muito atenta às notícias. Então, para mim, é difícil fugir da realidade. Então, eu fico com mais preocupação, talvez, do que pessoas que não trabalham com saúde mental, né? Mas eu fui ver uma amiga no aniversário dela e ela estava dizendo que ela ia fazer 24 anos. E ela ia fazer 25. Quer dizer, nossa, como assim? Eu vou fazer 25? Mas como que eu vivi os meus 24? Né? Uma colega das artes cênicas, que eu brinco até que ela é uma jovem sábia, ela é super nova, mas ela tem uma sabedoria maravilhosa. Mas, enfim, tudo isso para dizer para vocês, né? que a relação com o tempo, ela está muito diferente porque a gente não desliga. A gente não tem o tempo de desligar. É muita informação. É muito seriado. É muito acontecimento. Estamos globalizados. Não à toa, essa pandemia se proliferou tão rapidamente porque estamos com avião, com viagens a trabalho. Estamos todos conectados. E vocês que são da engenharia ambiental percebem isso, né? O que acontece nos Estados Unidos, o terremoto que acontece nos Estados Unidos, vai afetar toda a questão ambiental. Uma empresa que está jogando os resíduos na terra vai afetar a produção agropecuária. Enfim, quer dizer, a gente está conectado. É isso que ficou claro. Para além da rede social, tudo que o ser humano faz vai ter um impacto. Lembro até aquele filme Efeito Borboleta, né? É isso que a pandemia escancarou para nós século XXI, completamente conectados, humanos complexos, né? Porque estamos cada vez mais complexos. Estamos vivendo. E isso traz desafios para a saúde mental, tá? Aí eu coloquei aqui mídias digitais, sobrecarga sensorial que dificulta o tempo de criação de si mesmo e a reflexão sobre questões fundamentais da vida para a gente tomar decisões. e aí eu coloquei perguntas aqui que eu já convidei vocês a pensar no início da palestra, né? Qual que é o meu desejo? O que eu busco nas minhas relações afetivas? Como eu nutro as minhas relações familiares? Né? A gente, às vezes, esquece de lidar com isso porque a gente está mergulhado no que o mundo está pedindo para a gente produzir. Publicação, TikTok, story, e o tempo que isso custa da gente estudar sobre isso até para falar para vocês mais fez com que eu repensasse meu uso. Eu quero tornar meu uso das redes sociais mais profissional porque eu adoro eu sou muito comunicativa eu adoro rede social mas eu comecei a pensar eu preciso cuidar disso porque eu adoro outras coisas eu adoro livro eu adoro dançar eu adoro preciso ter tempo para exercer essas atividades. E eu falo de mim porque eu quero dizer isso é um desafio para a saúde mental geral não é algo só para quem precisa de um cuidado mais específico isso é algo do cotidiano tá? Outra coisa com a advento e a complexidade do avanço do modelo capitalista neoliberal a felicidade ela é sempre vendida como consumo instantâneo para aplacar angústia e sentimentos considerados negativos. Por que eu coloquei negativos entre aspas? A gente está aprendendo eu digo aprendendo porque é isso que está sendo veiculado que a gente não tem tempo nem para ficar triste a gente não tem tempo para sofrer de amor né? Porque até as postagens dizem assim ah ele não te quer a fila anda alguma coisa assim quando na verdade a gente não nós não somos produtos descartáveis nós somos pessoas e tudo isso vai implicar a gente sentir a perda das pessoas só que as pessoas estão emendando relacionamentos para não olhar para si mesmas né? E aí que entra o ponto que é o grande desafio a gente poder entender como a gente toma decisões como a gente se coloca diante do outro pode passar por favor eu coloquei vocês como o futuro trabalhador né? saúde mental do futuro trabalhador porque acho que isso foi uma das questões que vocês trouxeram também para eu pensar a minha fala quer dizer realmente está sendo vendido que faculdade é perda de tempo já né? Fazer faculdade que daria para fazer cursos específicos pensar é isso a educação está mudando as possibilidades de trabalho também estão mudando principalmente por conta da tecnologia então eu pus essa questão mudanças globais econômicas redução dos empregos estáveis os próprios professores eu imagino de vocês estão sofrendo muito com a questão política né? com sucateamento do ensino com a questão de querer privatizar a educação então a mudança ela está nada né? Então redução dos empregos estáveis aumento dos empregos temporários e informais outra coisa consequência dessa realidade um trabalho mais competitivo com diminuição do apoio social e tensões do emprego dificuldade maior entre o equilíbrio da vida pessoal e o trabalho porque agora parece que a gente precisa ser o que a gente faz a gente não pode ser outras coisas e isso é uma política minha né? Eu posso ser uma psicóloga que usa batom vermelho e gosta do cabelo mais armado e usa uma blusa verde e gosta de dançar e gosta de posso ser tudo que eu acho que eu consigo ser mas é isso parece que cada vez mais a gente precisa se colar ao trabalho para poder sempre estar vendendo esse trabalho né? Quer dizer o complexidade que a gente está vivendo nesse modelo neoliberal né? E que ao mesmo tempo que é a realidade a gente precisa ver como é que isso funciona para mim né? Como que eu posso fazer uso disso sem que isso me sobrecarregue isso é desafio desafio próximo coloquei aqui né? Mesmo eu aqui querendo falar tanta coisa estou jogando um monte de informação para vocês mas é com o intuito de fazer vocês refletirem não é de usar esse tempo para a gente poder elaborar não só um monte de informação que precisa ser decorada aprendida né? Mas tem a ver com isso que eu vou falar infotoxicação a forma como a gente consome a informação hoje é muito agravante já tem estudos da área da neurociência falando que a gente sabe eu até usei essa expressão com uma paciente essa semana falo paciente para vocês entenderem né? Mas eu já falei que eu gosto de falar analisante posso falar analisante? Vocês já sabem agora eu falei para ela assim você está com muitas abas abertas dentro de você se eu for falar para vocês eu tenho um monte de abas abertas também na minha frente aqui né? Coisa da pós coisa da palestra que eu estava lendo para fazer aqui para vocês artigos que eu tenho que terminar de ler whatsapp e-mail milhões de coisas abertas mas nosso cérebro e é isso que os estudos estão verificando eles têm limites igual o computador que vai dizer assim olha você dá aquele pane né? você precisa desligar o computador deu o pane parou tudo tem que desligar tem que atualizar e fica lá 1%, 2%, 3% quer dizer essa infotoxicação ela é um desafio e vocês precisam entender urgentemente que vocês não precisam saber tudo o que está acontecendo eu até há muito tempo eu não leio jornais que vão dizer por exemplo morte sei lá fulano morreu a facadas hoje hoje eu até fiz esse ato de abrir o jornal para vir falar com vocês antes da palestra mas eu cada vez mais procuro ler artigos que vão fazer leituras da realidade do que sobre notícias em si porque tem notícias que o que serve a gente saber se a gente não consegue operacionalizar agora claro tem notícias que a gente precisa se atualizar mas eu digo assim por exemplo aquele canal Cidade Alerta que eu quase nunca vejo mas eu lembro que minha avó assistia muito tem notícias que vão gerar mais ansiedade do que informação eu trago isso dentro da hiperconectividade porque é algo que eu estou sempre refletindo e vejo isso na clínica e acho importante fazer para vocês que é como é que vocês estão se informando né coloquei aqui notícias de tudo que acontece no mundo mudança na forma de consumir as internet redes sociais aplicativos cuidado com as fake news muito da razão deste atual presidente estar no poder tem a ver com o que foi disparado eu não vou entrar nessa questão política mas tem muito a ver com notícias das redes sociais de whatsapp né que não confere a realidade e as pessoas acreditam porque elas não têm o poder crítico de pensar se essa informação ela está pautada em evidências na realidade ou se é uma invenção para manipular o sujeito né e a mídia está aí para isso para manipular assim como o instagram então quais são os sintomas dessa hiperconectividade cansaço problema postural né a gente fica ou assim ou o tempo inteiro no computador eu que estudo a dança eu procuro sempre estar preocupada se eu estou sentando e se e se e se e faço essa reflexão se vocês estão sentando em cima dos isquios que são esses ossinhos aqui né na região dos glúteos e eu tenho também um apoiador de pés para eu poder apoiar sempre os pés para eu me sentir com postura e às vezes eu estou assim aí eu me lembro e faço assim então quer dizer cansaço problema postural dores de cabeça desconforto nos olhos dificuldade para dormir alteração do sono aumento da ansiedade alguém vai falar do tempo para mim você vai falar do tempo querido eu não estou te ouvindo olá está me ouvindo agora yes sim é realmente o tempo nós temos outro palestrante em seguida aí assim mas temos alguns minutinhos aí aí já a gente já gostaria de fazer algumas perguntas né assim que você concluir a gente só vai algumas perguntas que o pessoal combinado eu só vou pedir ok fica à vontade tá bom só vou pedir para você ir passando só para vocês verem que desenho que eu fiz aí qualquer coisa depois pode só voltar um pouquinho desculpa desculpa eu falei vim passando depois desisto né só para dizer assim ó eu estava terminando de falar dos sintomas né aumento da ansiedade do sofrimento psíquico como aumento de nível de tensão dores nas costas muitos analisantes meus com problema nas articulações né tendinite dores aqui por conta de excesso de uso do mouse de digitar etc crise de angústia o que a psiquiatria chama de pânico medo de ficar desconectado ou esquecido gente tudo isso é para dizer isso está acontecendo agora o que é que vocês vão fazer ao tomarem consciência que vocês estão pensando o sofrimento por essas vias quer dizer tudo isso é para ajudar vocês a se pensarem tá pode passar promoção de cuidado de saúde mental eu acho que vocês vão perguntar isso né eu vou ler rapidíssimo eu estou olhando aqui no relógio eu vou tentar ler esse isso é importante né são orientações que não funcionam como psicoterapia mas que ajudam de maneira né de informação colocar limite para o uso da tela estipulando tempo diário para isso evitar ficar no celular ou no computador antes de dormir é a chamada higiene do sono criar uma rotina que inclua tempo para o que te dá prazer conversas encontros com amigos reunião familiar leitor de livros atividades manuais relaxamento atividade física né repensar o que é que vocês fazem como atividade que relaxa selecionar canais que você se informa pode passar reconhecer e acolher seus receios e medos pensem assim fugir da emoção sempre vai ter um custo a gente pode às vezes buscar coisas que nos distraiam sim é importante mas fugir da dor fugir da raiva fugir do nojo fugir do amor tudo isso vai ter um custo tá reenquadrar os planos e estratégias de vida manter ativa a rede sócio-afetiva investir e estimular ações compartilhadas de cuidado eu acredito que essa fala é uma ação de cuidado pode passar tô falando meio rápido né retomar estratégias e ferramentas de cuidado que vocês já tiveram que usar em momentos de crise lembrar ah eu fiquei muito mal quando meu amigo faleceu ou eu fiquei muito mal quando eu perdi aquele crush o que você fez pra se restabelecer pra cuidar de você pra voltar atenção pra si né e não pra fugir de si investir em exercícios e ações que auxiliem na redução do nível de estresse pode passar e aí eu coloquei aqui isso já tá terminando atenção para sintomas persistentes quando vocês se sentirem muito descolados do mundo quando o mundo for ficando muito distante pra vocês é porque vocês estão num período né de um estado mais deprimido e é bom vocês buscarem ajuda qualificada né e a recomendação é evitar o uso de tabaco álcool e outras drogas pra lidar com as emoções e buscar espaço pra falar sobre as emoções de estado mental pode passar aí eu coloquei a letra né o que eu queria falar nossa agora eu me vi assim grande pode não pode 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 é o que eu queria falar pra vocês nessa música é o John Lennon ele escreve essa música em 1970 depois da guerra do Vietnã e depois das né primeira da primeira e segunda guerra mundial e ele vai pensando né como é que é se a gente vivesse só no hoje é claro que é uma utopia né mas a gente precisa de utopias às vezes pra manter nossa esperança viva se a gente não acredita que as coisas podem mudar se a gente não tem o desejo que ela se transforme como a pergunta desse aluno que eu já falei três vezes né como que eu posso contribuir com a implementação da UDS como que eu posso contribuir para relações mais saudáveis o que a gente pode fazer sempre gente é é agora é aqui é na minha fala com vocês respeitando vocês o tempo principalmente da palestra é mas é é agora que a gente consegue essas transformações entende é no no hoje é pronto quero ouvir vocês vamos lá Luiz Antônio Rebeca é sim parabéns né muito obrigado pela sua presença e ter aceitado muito boa sua palestra eu acho que a gente ficaria o dia inteiro falando sobre isso né se o tempo nos permitisse mas nós temos algumas perguntas né nossos nossos ouvintes aí você consegue ler a pergunta ou que eu estou lendo? Consigo consigo da Lise Silva como controlar o distúrbio alimentar com o aumento da ansiedade então aí que entra a psicoterapia né eu posso até falar para vocês algumas dicas eu sempre trabalho de maneira eu gosto de pensar a multidisciplinaridade então por exemplo você está falando de um distúrbio alimentar né questão da compulsão e você está entendendo que a sua ansiedade você consegue aplacar a sua ansiedade fazendo uso de alimentos usando de alimentos querendo comer para conseguir ter aquela sensação de alívio de prazer de relaxamento só que isso tem efeitos para a sua saúde para a sua autoestima enfim a parte importante ai é Lise? Lise é? bom acho que é a parte importante que você já está reconhecendo que aí o seu lugar descabe você já está tomando consciência agora entender o que é que está trazendo esse grau de ansiedade ai você precisa entrar num trabalho psicoterapêutico entende? quer dizer ou buscar alternativas para lidar com isso eu vou te dar um exemplo tá? porque é muito singular cada um tem esse processo eu também bom vou dar um exemplo clínico tem uma paciente que ela ela tem muitos interesses ela é extremamente intelectual ela é jovem ela tem muitos interesses e ela é ansiosa como todos nós a ansiedade já é algo de uma maneira de ser mas ela começou a perceber que se ela planejasse por exemplo ela quer aprender uma modalidade de dança para uma atividade específica ela percebeu que se ela começasse a planejar isso no tempo por exemplo ela achava que ela já tinha que saber uma ansiedade eu já devia saber porque né uma necessidade de ser amada pelo outro de ser valorizada eu já devia saber porque estava falando sabe e é muito amado é muito curtido eu preciso saber disso ela percebeu que um recurso que ameniza distensiona a ansiedade dela era pensando num planejamento então ela fez um calendário que em três meses ela ia reservar uma hora semanal para treinar isso quer dizer ela colocou na vida dela ela agiu sobre o desejo dela e ela conseguiu e ela percebeu nossa eu fiquei tão aliviada só que ela ainda não consegue fazer isso com as disciplinas da faculdade né com outros interesses então eu consegui na psicoterapia dela dizer olha você encontrou um método em você no seu funcionamento que te autorregula quer dizer que te ajuda a se organizar com a tua ansiedade então como é que você pode usar esse mesmo recurso para outras coisas né e tinha questão com a dança e ela tem uma questão de desmorfia corporal também então quer dizer o corpo para ela é muito importante por conta de traumas bullying na escola etc então assim essa pergunta ela é importante porque você já está reconhecendo que é aí a sua compulsão você já está entendendo que tem algo que você não está conseguindo aplacar tem um nível de tensão que está te adoecendo então é pensar quais são as possibilidades para você se distensionar de outras formas que não compulsão alimentar não é fácil exige tratamento né e aí entra a multidisciplinaridade né exercício físico e aí encontrar qual exercício físico que faz sentido para você porque a questão é não é todo mundo crossfit academia dança não é o que faz sentido para você o que é a yoga é fazer caminhadas é andar de bike o que é que você gosta não o que é que estão dizendo que você tem que fazer entende e isso exige um trabalho psíquico e também tem muito a ver com rotina da casa outra pergunta deixa eu só terminar essa aí eu vou falar tá Ramon mas peraí como ajudar uma pessoa que está com muita ansiedade e nunca realizou tratamento gente isso que eu fiz no início a atividade da escrita ela entra como uma medida um recurso para vocês conseguirem se situar dentro da realidade porque a ansiedade às vezes é um excesso de futuro né é uma aceleração de pensamento que as coisas não vão dar certo ou que você vai morrer ou que você está doente enfim isso realmente assona não é simples não é receita de bolo se fosse né os tratamentos é isso uma fala minha resolveria trabalho psíquico mesmo quando eu falo trabalho psíquico é ir lá falar da dor falar de como você aprendeu a amar muitas pessoas chegam na clínica e vão descobrir que o jeito de amar o interesse delas não tem a ver com o que elas querem tem a ver com o que elas fizeram para poder ser valorizado pelos pais e isso dá crise ué e agora o que eu fiz só para ter o amor dos meus pais e o que eu faço por mim é trabalho a gente descobrir o que faz sentido para a gente entende para alguém fazer academia pode ser muito prazeroso para outra pessoa pode ser um fim do mundo mas é importante pensar que você tem um corpo agora que horário que você vai fazer enfim mil e umas dificuldades mas para lidar com ansiedade a primeira coisa é você não fugir disso né não ir tomar vou falar na linguagem de vocês não ir tomar um porre para dar conta da ansiedade não ir na casa do amigo para fugir de si é olhar para isso estou sentindo ansioso e aí atividades da escrita pode ser terapêutica o que é que está me deixando ansioso aí você começa a pensar ah está me deixando ansioso a conta que eu não paguei no mês passado está me deixando ansioso meu relacionamento com fulano ciclano por conta disso está me deixando ansioso é começa a identificar dentro de você o que é que está te colocando nesse lugar de tensão tudo isso essas tomadas de consciência elas vão ajudar vocês a agirem sobre elas é o que eu estava falando lá no começo não resolve fugir das emoções resolve identificá-las inicialmente por isso que eu fiz essa fala e buscar depois agir sobre elas tem um amigo meu que fala ele não é da psicanálise mas ele fala toda ansiedade é uma ação que você deixou de fazer às vezes a procrastinação é uma questão hoje justamente pelo vício nas redes sociais e eu digo como algo que eu também vivo de ter que driblar isso para eu poder agir sobre coisas que eu preciso fazer deixa essa pergunta aí não tira deixa eu só terminar de falar uma coisa então basicamente o que é que você pode fazer não fugir do que você está sentindo e aí escreva né para você ter sensação de realidade quer dizer é por isso que eu estou é por isso que eu estou sofrendo dessa forma o que eu posso fazer agora qual desses problemas que eu tenho eu posso agir agora outra coisa que ajuda colocar o corpo para se movimentar fazer uma caminhada para pensar escutar uma música para poder se acalmar tomar um banho tudo quando que você reconhece em você lembra aquela pergunta que eu fiz no começo quando que você se sentiu uma cena em que você se sente confortável em ser você mesmo isso é o que vai te ajudar a se autorregular quer dizer recorrer ao que te reconecta você por exemplo para mim dançar dançar me libera muitas tensões me ajuda a suar mexer meu corpo para mim tem esse efeito para mim funciona antes de entrar aqui na palestra eu fiz alongamento no meu ombro eu lavei meu rosto maquiagem para mim eu brinco com as minhas amigas estou falando de mim porque é algo que eu posso falar também dos casos clínicos mas de alguma forma quando eu passo meu batom quando eu faço minha maquiagem eu estou num processo de meditação também entende eu estou ocupada com essa atividade eu brinco eu não medito mas eu me maquio e nesse processo eu vou me colocando para entender o que eu estou fazendo então quer dizer identificar o que vocês estão sentindo e agir sobre isso se for em movimento e ver o que é que te traz esse efeito de conforto de se sentir autorregulado eu não sei como é que eu digo o seu nome e sai espero não sei se he sai e sai bom como se sentir esperançoso com a sociedade quando esta elege um governo federal angustiante como esse então pessoas queridas tem uma coisa muito legal que é pensar assim em duas palavras impossibilidade e impotência impossibilidade qual que é o contrário possibilidade e impotência qual que é o contrário potência isso são recursos são conceitos mais complexos mas o que eu quero trazer para vocês qual que é a nossa capacidade de alterar a realidade né qual que dentro da isso tem tudo a ver com aquela pergunta que eu vou repetir mais uma vez o que eu posso fazer para colocar para contribuir com a implementação da ODS no cotidiano no mercado de trabalho às vezes a gente se vê impotente de conseguir colocar isso entende a gente não a gente pensa assim ah eu posso é participar ativamente de um de um partido político para conversar transformação social isso já vai me fazer lutando por uma mudança política ou eu posso me cuidar para poder cuidar de outras pessoas e isso já é fazer política entende eu quero trazer para vocês é sempre pensar diante do atual desgoverno na verdade ele governa mas não pensando na vida das pessoas mas pensando na economia e isso infelizmente é um imperativo né é a gente precisa pensar o que que a gente de fato a gente está como se fosse assim desprotegidos todos nós né mas é pensar assim eu posso mudar como que eu posso mudar é o que que eu posso fazer agora para me sentir pertencido tem outra coisa que eu gosto muito da metáfora não sei se vocês já andaram de avião mas com certeza já viram algum filme algum alguma série enfim hoje em dia nem era o meu que fala isso é uma televisãozinha na frente da sua poltrona mas ela vai dizer em caso de emergência se acontecer algo em caso de desprezo que essa palavra eu sempre esqueço máscaras cairão automaticamente coloque primeiro em você depois no outro porque se você põe a máscara de oxigênio no outro você vai ficar sem respirar e não vai poder ajudar mais ninguém principalmente coloque primeiro em você depois nas crianças nos idosos enfim pessoas que não vão saber fazer isso por si mesmas então entra um pouco nessa lógica de pensar o que é possível eu fazer na minha realidade é possível eu ir lá tirar o presidente do poder não mas é possível eu ter algum algum vínculo com alguma luta política sim eu me sinto pertencido na minha indignação sim por exemplo eu tenho um analisante que é bastante que luta bastante pelas causas indígenas pra ele faz sentido na vida dele pra ele faz sentido ele estar dentro dessa causa é uma forma dele transformar a realidade vocês quando estão estudando aqui vocês estão com a possibilidade de fazer diferente agora claro vocês chegam numa empresa e eu sei porque eu também já atendi analisantes que são engenheiros ambientais né e você vê que é muito complexo você você fazer o que você aprende na teoria a prática sempre é diferente da realidade opa atufalho meu a prática é sempre diferente da teoria né e da realidade também as vezes que a gente cria internamente não é tão atufalho meu assim a gente tem que pensar assim eu aqui nessa empresa estou percebendo que não estou me encaixando tem uma analisante que ela está em processo de transição de carreira ela trabalha numa empresa ela inclusive não é do estado ela é do estado do Rio de Janeiro então é outra realidade também ela está num processo de transição de carreira porque ela percebeu que ela não consegue transformar a realidade do jeito que ela quer eu já vou terminar de falar Luiz ela não consegue transformar a realidade que ela quer dentro da empresa não está mais fazendo sentido para ela então o que ela está fazendo? Ela está se organizando um ano para ela pensar a transição de carreira dela isso envolve tomada de consciência do que ela quer e ação o que ela começou a fazer? Ela começou já a fazer uma outra faculdade então ela trabalha das 8 às 18 e a noite faz a faculdade menos disciplina e aí ela começou além disso se planejar financeiramente para fazer a transição porque ela identificou que aquilo não está mais fazendo sentido para ela então vocês percebem que essas perguntas gerais são importantes para a gente pensar o macro mas que muitas respostas elas têm a ver com esse mergulho interno entende? Com vocês identificarem o que é que vocês querem e isso gente é trabalho psíquico eu para cuidar da saúde mental dos meus analisantes eu tenho que fazer análise eu faço análise a eu comecei com 20 anos na faculdade de psicologia nós estamos eu não quero nem pensar quanto tempo que eu já faço análise mas já faz muito tempo eu tenho 32 anos então faz 12 anos que eu faço análise não com o mesmo analista mas faz 12 anos que o tempo inteiro eu estou questionando o que faz sentido para mim? Faz sentido eu estar nessa relação? Faz sentido eu morar nessa casa? Faz sentido para mim trabalhar com arte e saúde mental? De que maneira? Dando palestra? consultório? Fazendo arte? O que faz sentido para mim? Entende? Então quer dizer qual que é o convite que eu dou para vocês? Não fujam das emoções identifiquem é bom que vocês já estão identificando aonde é que está a dor de vocês para poder agir sobre elas é isso que é possível transformar Ah, espero ter contribuído de alguma forma respondi não sei se respondi mas falei alguma coisa para acolher vocês Sim, obrigado Rebeca muito obrigado mesmo agradecemos a sua presença em nome da semana acadêmica em nome da reitoria da UEMS a nossa coordenação do curso um tema bastante atual e polêmico nós que pedimos desculpas por você por não poder te dar mais tempo para que você pudesse explanar mais algumas coisas mas é porque anteriormente tivemos problemas técnicos com outro apresentador e aí atrasou e aí aquele efeito dominó né e como estamos ao vivo a gente não tem edição né então é tudo ao vivo é a dinâmica Tranquilo Sim Rebeca tem mais algumas perguntas a gente vai a gente vai estar encaminhando elas por e-mail para você tá bom aí você fica à vontade responde porque nós temos outro palestrante na sala e agradecemos pode mandar de coração mesmo a sua participação quiser fazer mais alguma colocação aqui no final fica à vontade viu agradecemos muito muito obrigado Rebeca eu me despeço de vocês é olhando para vocês né com tudo tudo que eu aprendi com teatro online aqui para a câmera e desejo que vocês não fujam das emoções e que busquem sempre acolhimento em si mesmos e nas relações porque é preciso que a gente tenha utopia é preciso que a gente tenha esperança em pensar transformações e agradeço demais a confiança no meu trabalho em mim para poder ajudá-las a pensar e a atravessar esse momento em que estamos mergulhados muito obrigada tchau tchau tchau